Olá, tudo bom gente? Sou a Aline Moraes, estou aqui hoje para falar três coisinhas aí, contar três segredos que de repente vocês não sabem. Vamos lá, o primeiro, sou viciada em suco de tomate. Todos os dias eu amo, adoro, eu mesmo preparo, tempero, adoro, assim, uma paixão. A segunda coisa é que eu só saio da cama antes de mais nada, depois de tomar meu café preto na cama. Só assim eu consigo acordar e levantar. E a terceira coisa, deixa eu pensar aqui comigo. Espera só um pouquinho, hein? Tempo. Então também tem uma terceira coisa aqui, que é uma superstição, que eu faço já há um tempo. Faço antes até de entrar em cena e antes de entrar na minha casa. Assim que eu chego, acendo o incenso e passo defumando pela casa inteira, só assim eu consigo paz no meu tempo, na minha casa. É isso aí, gente. Um grande beijo.